Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje é dia de falarmos sobre a InfraCommerce, que do ponto de vista de entrada, ela tem mostrado aqui uma boa oportunidade, observando aqui que as cotações já tocou as mínimas ou consolidou aqui no gráfico de 200 períodos e também 50 períodos. Para aqueles que gostam de momento certo de entrada, estamos aqui, está se apresentando um momento interessante. E outra coisa interessante é a posição dos analistas, que eles ainda continuam com recomendação de compra, pelo menos quatro aqui, colocando um preço médio-alvo de R$2,50. Quando a gente até para o mouse aqui, sobre a perspectiva dos analistas, a gente até pode observar que alguns estão colocando perspectiva de aumento de 28%, 78% e alguns até 114% de aumento. Pois é, isso é interessante até por conta dos descontos que a própria InfraCommerce possui. E lembrando que, aqui eu já estou até entrando na apresentação dela, uma das mais recentes, eu até observei aqui no calendário de eventos, os resultados vai sair um pouco mais tarde, de InfraCommerce, vai sair aqui em março, dia 19 de março, pelo menos é o que está sendo mostrado aqui no próprio site deles. A última cotação subiu cerca de R$3,70. Muito também por conta desta notícia aqui da Infomoney, de que houve uma troca, especialmente nos executivos da empresa. Trouxe pessoas aqui que também têm bastante experiência no meio, até gestores e diretores que já tinham algumas startups, também empresas compradas e que entendem muito do business. Então, se você depois quiser dar uma olhada, até fala aqui um pouco sobre a substituição deles. Um, ele é, pelo que eu percebi aqui, engenheiro na área de elétrica, mas tem MBA, executivo. Já passou por muitas empresas aqui, muito ligado à parte do digital. E também o outro sócio diretor, na verdade diretor também tem bastante experiência. Interessante. Então, isso veio animando bastante o mercado, o fato é que veio até aumentando o seu preço, a sua cotação. Se você quer entender um pouco mais como funciona a InfraCommerce, basicamente ela se define como uma empresa de ecossistema White Label 100% integrada. O que isso significa na prática? Significa o seguinte, imagine que você tenha o seu produto, então você tem o seu produto, produto 1, você precisa de cadeia de distribuição, você precisa de cadeia logística, de entrega e de venda. E também alguns outros agregados, como meio de pagamento e tudo mais. A InfraCommerce, se você consegue contar com toda essa infraestrutura dela, ela chama de White Label, porque ela pode trabalhar com uma marca, sem marca no rótulo, você pode colocar o seu, a sua marca no rótulo, e ela fazer toda essa cadeia aqui, do começo ao fim. Tanto é que ela consegue gerar muito valor agregado para os seus clientes, fazendo com que tenha esse Customer Centric, ou seja, tudo gira em torno dela. Você tem a parte do digital, logística, meio de pagamento, processamento dos dados, e também a própria loja online. É até interessante que ela mostra na apresentação dela, como que hoje é complexo você fazer isso, com soluções unitárias, que hoje, olha, você precisa de mais de 20 fornecedores, e mais de 40 sistemas para poder fazer a digitalização da sua loja, do seu e-commerce e tudo mais. Só que quando você entra com a InfraCommerce, ele consegue resumir, ou ela resume em três caixinhas, parte de marketplace, ou seja, as prateleiras lá exibindo o produto, o sistema de controle, que é a plataforma SaaS, e também o sistema integrado, que seria a parte de hospedagem, a parte de dados mesmo, que você precisa controlar. Então, ela consegue te fornecer nessas três caixinhas, aquilo que normalmente é muito complexo se você for fazer soluções unitárias. Então, ela é muito interessante. Até por conta disso, quando a gente observa aqui nas fotos da própria InfraCommerce, dá uma olhada no estoque deles. Então, ele já tem as separações, ela já tem a parte logística, já tem todo o sistema de controle, simplesmente o produto sai daqui e vai até a sua casa. E você pode contratar eles para fazer isso. É bem interessante. Até mesmo, quando a gente observa, veja como está o crescimento dessa empresa. Hoje, ele já tem cerca de 400 desenvolvedores, uma receita líquida milionária no trimestre, quase 300 milhões, mais de 3.500 colaboradores, trabalha aqui com um giro, basicamente, de dinheiro, entre volume de compra e venda, de 3 bilhões, quase 4, e tem mais de 750 clientes. E não é só no Brasil. É uma empresa América Latina. Olha, nove países da América Latina. Muito interessante. E ela é líder de mercado. Interessante também que ela está prospectando aqui duas áreas que traz grandes margens. Que fala aqui, mega tendência do digital. Primeiro, direct to consumer, que seria o seguinte, compra e vende direto para o consumidor. Então, aqui é B2C, ou seja, do business, da empresa para o cliente, ou da empresa para outra empresa. Ela diz que esse tipo de negociação é onde tem as melhores margens, dados preferenciais, o cliente tem uma exigência personalizada e melhor retenção. O cliente volta e compra de novo deles. Segundo pilar, experiência de compra excepcional, que é onde aumenta o NPS, ou seja, eu compro de um lugar que eu confio e que eu gosto muito do atendimento. Então, aqui até fala, aumentar a fidelidade em 80%, tem condição de você vender mais para a mesma pessoa, maior assertividade e menor investimento em marketing, porque ali já é mais assertivo, você não tem que pagar a campanha. Quem já mexeu com o impulsionamento, campanha, venda, sabe como é caro a atividade de marketing hoje. Então, a infracommerce, ela consegue sintetizar toda essa complexidade numa coisa extremamente simples. Aqui a gente já falou também dessa parte do que ela está prospectando, como que ela simplifica as soluções. E aqui é interessante que ela mostra como que ela traz a questão do retorno de investimento para os seus clientes. Ela até fala, olha, payback de três meses, ou seja, você é um cliente, você precisa fazer essa infraestrutura de logística, venda, dígita, tudo mais, pagamento e tal. Em três meses, você já recupera o seu valor investido. É o que ela chama, três meses de payback. Pois é, você já consegue. Tanto que é a excelência operacional desta empresa. Interessante. Uma outra coisa importante que ela fornece para os seus clientes, olha, eles não precisam ter um capital de giro tão robusto para poder vender e crescer. Por quê? Porque hoje, a infracommerce, ela conta com diversos facilitadores que você não precisa mais gastar com empresas de logística, empresas de infraestrutura de dados, empresas de site, não. Lá você já tem tudo. E outra, quando a pessoa ou o cliente compra um produto seu para a infracommerce, você já tem um retorno do recebível mais rápido. Você consegue fazer esse adiantamento mais rápido do dinheiro. Então, você tem um capital de giro muito mais robusto para poder crescer. Outra coisa, break-even. A própria empresa entende que ela precisou fazer uma reestruturação. O que é o break-even em termos gerais? Imagine que uma empresa, é um gráfico, onde você tem lucros e prejuízos, por exemplo. Então, normalmente, uma empresa, ela começa operando no prejuízo, não concorda? para ela poder atingir aqui uma curva onde ela sai aqui da margem de prejuízo e atinja a margem de lucro, ou seja, ela ultrapassa aqui, ela já entra na zona de lucro, isso daqui, esse ponto de interseção é o break-even. A partir daqui, a empresa já começa a dar lucro. Então, ela tem esse plano aqui com algumas iniciativas. Conquistar ou comprar novas empresas, priorizar o payback dos seus clientes, readequar a sua organização, sua estrutura e focar no seu core business, aquilo que ela sabe fazer de melhor. Isso é o que ela tem feito. Tanto é que, quando a gente olha aqui nos resultados, olha, margem ebítida já está subindo. O CAPEX, isso teria que entender um pouco, porque ela está investindo menos em crescimento. O CAPEX é menor. O ebítida ajustado ficou maior, isso é importante, ela já está saindo do negativo. Outra coisa importante, receita líquida está subindo 35%, ebítida ajustado está subindo 64%. Isso é muito interessante. Destaques financeiros, parte de receita subindo, enfim, está tudo crescendo aqui. Outras coisas também interessantes que eu gostaria de mencionar, olha, aqui fala do lucro líquido, veja que aqui ela está com lucro líquido negativo, só que isso vem diminuindo, até por conta do projeto de break even dela. Por isso que eu estou bem atento aqui para essa data do dia 19, para ver se tudo isso se consolida, ou pelo menos diminui isso daqui, traz para cá, por exemplo, ou se já começa a dar lucro. Vamos ver aqui no lucro líquido, isso é importante para nós. Uma coisa que ela tem feito é diminuído, a questão do CAPEX, talvez por conta dessa dívida ou do prejuízo, e o endividamento dela também, olha, já chegou a ser 5, meu Deus, pois é, já chegou a ser 5 e agora está em 3,3 a alavancagem dela, tá bom? Outra coisa também importante que eu queria mencionar para vocês é o próprio valuation dela aqui no Status Invest, né? Então, como a gente mencionou, veja que nos últimos 12 meses a gente realmente teve uma depreciação no ativo, Caiu 36%, mês atual 10, por isso que se mostrou aquela oportunidade na questão dos 250 períodos, a mínima, né? Chegou a 96 centavos, a máxima 2,70. Analistas estão colocando até 5 reais, outros 3 e outros 2. Pois é, aqui está na metade do caminho, olha lá, subiu quase que 4%, só na última cotação, chegando a 1,40. Pergunta, qual é o seu preço médio hoje aí em InfraCommerce? Você investe? Entende o case? Está procurando estudar? Coloca aí no campo dos comentários, até se você quiser uma análise mais aprofundada, ok? Interessante que ela já está com bastante liquidez média diária, não é nenhum mito da bolsa, e também 100% do tag along, assegurado aí dos seus acionistas. Uma coisa que me chama a atenção é que, apesar de ser uma empresa de tecnologia, que normalmente os múltiplos 20 vezes, o preço sobre o valor patrimonial, aqui está 0,65. Ou seja, você vai pagar 65% da empresa. Porém, o PL, ou seja, o preço lucro, está negativo, LPA negativo, empresa ainda tentando encontrar seu ponto de equilíbrio e começar a dar lucro. Então, por isso que distorce aqui os valores. Outra coisa que a gente vê, parte de dívida está meio estranho, o dado, porém a dívida pelo patrimônio líquido está controlada. Quando entra no EBIT, vamos ver, ok? Está bem alto o negativo aqui. Parte de margem bruta, ela tem boa margem bruta, só que na margem líquida ela derrapa. Então, aqui ela está tentando rentabilizar a partir daquele foco que ela está fazendo que a gente mostrou agora há pouco. Por isso que a gente precisa ter muita atenção aqui para o dia 19, se tudo isso está dando certo. Aqui a parte de retorno, tanto de acordo com o seu equity e também pelo capital investido, negativo. Só que o negativo, ele está um negativo raso aqui no ROIC, está vendo? Chegou a ser de 4,14, 1,72, 1,72. Vamos observar. E na questão do seu ROIC, vamos ver quanto é que estava. 18, 18 e 18. Ele precisa subir para fazer com que todas essas mudanças tenham efeito. A questão aqui do aluguel das ações podem preocupar um pouco. Está 4,75. Lembrando que ela não paga dividendos. Então, se você deixar alugado, você vai ganhar aqui. Tem que, de acordo com a sua corretora, infelizmente, tem corretora que está pegando 50% da taxa de aluguel, mas você pode pegar aqui uma renda em função do aluguel destas ações. Vale a pena observar aí no seu book. Parte de dividendos, conforme a gente mencionou, não tem. E do resto, é a gente ficar de olho aqui exatamente nessas partes. Especialmente aqui nesse final da apresentação, onde busca crescimento orgânico, sinergias aqui de aquisições, evoluções contínuas e consolidação do Brasil, operação no Brasil, e também na América Latina. Só voltando aqui para o aspecto de preço, lembrando que ela vem aqui meio que se estabilizando. Lembra que já teve até recomendação de compra da XP? Os caras deram recomendação de compra a R$12,00. Pois é, se vocês se lembram desse período, acho que foi lá em 2020, mais ou menos. Aí o ativo despencou, olha, mais de 80%. Hoje, você precisa desconsiderar todo esse bafafá, esse hype em cima aqui de infracommerce e levar em conta isso daqui, é isso daqui, a partir deste ponto que ela vai mostrar ao que ela veio, qual que é o valor da empresa, como ela tem capacidade de gerar lucro. Está vendo que aqui os volumes eram bem baixos? Aqui a gente já tem um volume muito mais alto. Vamos ver como que vai se comportar a empresa. É um setor muito promissor, a empresa trabalha no estado da arte desse tipo de tecnologia, de white label, boa a gente observar. Mas coloca aí, o que você acha de infracommerce? Investe? Quer uma análise mais profunda? Não esquece de deixar o seu like e também se inscreva no canal. Até mais!